Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu vou mostrar pra vocês um jogo que eu acabei de fazer, acabei de sair aqui do Cassaspe, aonde eu fiz uma partida de campo e deu pra pegar um pênalti bem legal, viu? Foi uma defesa durante a partida, um pênalti alto, eu acho que foi uma defesa difícil e o pessoal gostou muito, o time vibrou bastante e eu fiquei muito contente. Então galera, antes de mostrar esse vídeo pra vocês, roda a vinheta! Então galera, o jogo aqui foi bem tranquilo porque eu joguei apenas 45 minutos, como vieram 4 goleiros, cada um acabou jogando só 45 minutos. Mas deu pra fazer algumas defesas, poucas né, porque o meu time era mais forte, porém eu vou mostrar pra vocês. Mas o legal mesmo, pessoal, foi defender um pênalti durante a partida. Como eu não tenho tanta experiência com campo, eu acabei, eu comecei a jogar campo não faz muito tempo, eu não me lembro de ter feito uma defesa de pênalti durante uma partida. E a emoção é muito grande, é muito legal mesmo, você vê o time vibrar. Espero que vocês gostem do vídeo, pessoal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa aquele like e comenta também qual nota que você dá pra essa defesa de pênalti que eu fiz. Beleza? Vamos lá então? Roda o vídeo! Fui! 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 We are shadows in the neon light We are shadows in the neon light Change the main time Aren't you hold the chair What is so powerful! Let's return to the離 zone Música 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 E aí, E aí, E aí, E aí, aqui ó E aí Vitor, Vitor, Vitor 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 Vamos lá Vitor 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 Olha agora Vitor Tá sozinho, tá seguindo? Não Vitor Não fala Galeta Você não falou Pode ler, pode ler Vai ler, pode ler Vai ler, pode ler Vai Tô Não faltou nem quem pomb 나가 Aí mamãe Vitor Vai Vai proim plata Eu vou acompanhar o cara que é uma c****** bola Vai, olha Vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai